Ali fica a mesinha onde eu acabo de encher o papo Agora vou ao caminho da minha nova morada Fica aqui do lado contrário à estrada Eu vou-me aproximar E este portão aqui está em boas condições Andei 400, não, 200, não, 100 passos Agora vão entrar E está ali uma menina que me diz adeus que é a minha nova senhoria Este portão, este portão está bom Basta puxar aqui o trinco Este jardim Não, não, não É porque tenho mais que fazer, minha querida Tenho muito que fazer Fazer coisas E este jardim O Pedro Correia já está avisado Que tenho cá vir Dar conta deste arrecado E aqui Está a prova Provada Que a obra Vai Em avanço Aqui é o O pequeno declive E aquele portão ali É aquele que precisa Com o meu querido genro Bem O querido genro De cá Um toque Convidando alguém Que saiba da poda E aqui a entrada principal E eu vou mostrar o detalhe da obra Que é uma coisa muito simples A obra Para cansar da poda E Aqui Aqui está Aquela coisinha aqui Se for limada Eu agora não consigo abrir Que é preciso dar-lhe uma porrada Porque estou sem porrada Não vamos a lado nenhum Bem Não consigo Mário Eu não consigo Isto agora é consigo Um abraço Fica à sua espera Quando tiver tempo Claro